Eu já lavei o meu cara, o nego leio só Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, vem balada, quero que te comecei Na madrugada, dança, vou lá, até o sona e a gata Me liga mais tarde, vem balada, quero que te comecei Na madrugada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição E hoje vai rolar Gata menina, mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, até o sol ganhar Gata menina, mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, Gata menina, mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, até o sol ganhar Gata menina, mais tarde, tem balada Gata menina, mais tarde, tem balada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você Me olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtição E hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima